Muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança, concertinas, portões e todos os mecanismos de segurança. Nem isso tem evitado a ação dos bandidos aqui no bairro Cardoso 2. Aqui, nessa rua onde nós estamos, por exemplo, que é a rua 28, praticamente todas as casas desse lado aqui já foram invadidas por bandidos. A cada morador que a gente aborda, a cada pessoa que a gente conversa, tem uma história para contar da ação de criminosos. Aqui a situação realmente é muito complicada. A Eliana é fotógrafa, mora aqui nessa casa, ela chegou a ser feita refém dentro de casa e teve um prejuízo muito grande. Como é que eles agiram aqui com você? Então, eles entraram, pularam o portão e entraram, já todos armados. A gente ficou 40 minutos mais ou menos com eles aí dentro, eles levando as coisas, levou um palio quente. A sua filha mora nos fundos, eles chegaram a escolher, porque tinha uma mulher nesse grupo de bandidos que entrou aqui na casa dela. Essa mulher ficou escolhendo até coisas femininas que interessavam a ela. Sim, as coisas de mulheres, que a minha e da minha filha, elas levaram quase tudo. A minha filha é grávida de oito meses, sabe? E eles ainda questionando para ela ficar quietinha, porque senão não ia acontecer nada. Aí, mas na cabeça de vocês? Sim, uns 40 minutos, eles ficavam revezando para escolher as coisas, então uma hora era um que estava com a arma, outra hora, e a gente sentado sem poder fazer nada. Então, um prejuízo estimado em quanto? Uns 70 mil. 70 mil? Sim, sim. A gente não tem mais nem privacidade para sair para ir na padaria, comprar um café, alguma coisa, um lanche, comprar uma carne no açougue, que você vai chegando para reduzir, já aborda, leva sua moto, ainda tinha ameaça, fala para você sair correndo. Quantas motos suas já levaram? Três motos, três motos. Duas eram minhas e eu estava andando, mas era do meu pai, mas tudo foi roubado a nossa. E assim, você está reduzindo no cruzamento? Eles já chegam, te abordam, te roubam, mas graças a Deus, as minhas três motos tinham bloqueador, eles levaram a moto, coisa de 500 metros, a moto já trava, já chama a polícia, já vai lá e recupera a moto, graças a Deus. Se não fossem esses equipamentos, eles tinham ficado no prejuízo aí, muito grande. Então, na verdade, dentro de casa, chegando em casa ou na rua, está todo mundo correndo perigo aqui? Perigo, todo mundo correndo perigo. Está só uma Mercedes marginais aqui, ó. A Nayara, que mora aqui nessa casa, ela estava dizendo para a gente, ela colocou aqui, ó, tem uma tranca aqui em cima, tem outra aqui embaixo e tem aqui a chave na fechadura tradicional. O que aconteceu? Tentaram abrir o seu portão e como é que foi aqui? Eu saí para trabalhar, quando eu cheguei na hora do almoço, eu fui mexer, abrir o portão, aqui em cima eu consegui abrir, aí quando eu vi lá embaixo estava mexido, então não deu para abrir, eles forçaram e estragaram a tranca, aí não tinha como eu entrar. Eu bati na vizinha, me identifiquei, porque senão ela não ia abrir também, me identifiquei, expliquei para ela, ela deixou eu entrar, eu tive que pular o muro do fundo para conseguir entrar em casa, porque senão não tinha como eu entrar. Aí eu tive que abrir por dentro para poder conseguir abrir o portão. Agora, a Nayara estava contando para a gente aqui que desse lado aqui da rua, né, praticamente todas as casas já foram roubadas. O que você lembra aqui? Eu lembro dessa do lado que entraram, só que aí passou gente na rua na hora, eles saíram correndo. Chegaram a entrar, mas não chegaram a roubar. Naquelas outras casas lá entraram, só que estava vazia no momento, não tinha mudado ainda e ontem entraram na última, que levaram algumas coisas lá, só não levaram mais porque o vizinho viu, aí eles correram. A polícia não passa aqui? Não, é muito difícil, só vem quando a gente chama depois do que já aconteceu. Aí eles aparecem uma hora e meia, duas horas depois, só. Isso quando vem, mas fazer ronda a gente não vê. Ou seja, em casa, na rua, qualquer lugar aqui vocês estão correndo perigo? Todo lugar. A Poliana que mora aqui nessa casa, que tem muro alto, cerca elétrica, ela por pouco não foi vítima dos bandidos. Os bandidos, eles chegaram, vou mostrar aqui, chegaram a arrombar essa fechadura aqui do portão, eles entraram na casa, né, lá dentro também arrombaram a porta da casa, só que por causa dos cachorros que ela tem aqui, os bandidos não conseguiram levar nada. Não conseguiram levar nada, eu tinha ido sair rapidinho, levar meu filho no médico, quando eu voltei meu portão estava aberto, aí eu levei um susto, né, logo em seguida também eu já chamei a polícia, mas eles não levaram nada. Então arrombaram o portão e a porta? E a porta, e no mesmo dia que arrombaram a minha porta, entraram na casa logo à frente, acho que não conseguiram na minha, entraram na casa logo à frente e levaram muita coisa, né. Aqui nessa casa, a gente pode ver que, a ser identificada, os bandidos entraram aqui e levaram o que de vocês? Eles levaram tudo o que conseguiram de pequeno, não levaram coisas grandes como sofá, cama, mas até ar-condicionado levaram, micro-ondas, purificador de água, TV, notebook, ar-condicionado, enfim, coisas pequenas, todas as que eles conseguiram colocar no carro, eles levaram. E aqui vocês reforçaram a porta, o portão aqui, por quê? Porque eles tiram o portão do trilho, eles suspendem e aí agora eles tentando suspender com esse sistema aqui, disseram que não conseguem, né, mas aí agora eles estão entrando, abrindo essa do meio que é a tetra. Tirando aqui a principal? É, aí quando a gente pensa que eles já estão aqui dentro já. Qual que é a sensação de morar num bairro onde praticamente todas as casas já foram invadidas? É refém, a gente fica preso, medo, você sai pra comprar um pão, você tem medo. A Stephanie, também é moradora aqui do bairro Cardoso 2, ela já foi vítima quatro vezes dos bandidos aqui. Aquela concertina que tem ali, ó, é o muro que fica nos fundos da casa dela, como é que eles agiram aqui? Eles entrou quatro vezes, eu acabava de sair pra ir trabalhar e eles entravam. Aí um dia minha cunhada tava ali na minha casa, eles entrou, aí minha cunhada percebeu que eles estavam entrando, pulando a janela, escondeu debaixo da cama, eles não percebeu. Aí minha cunhada avisou, Stephanie, tem ladrão dentro da sua casa. Eu cheguei, tava perto, aí quando meu pai buzinou eles foram embora. Aí meu marido mexeu com o evento, aí toda vez que meu marido chega duas horas, meia-noite, já seguiu meu marido duas vezes pra roubar o carro dele. Já levaram o que da sua casa? Televisão, aí levou o DVD, aí revirou tudo, mexeu no meu quarto, revirou tudo. Mexeu no quarto dos meus filhos, revirou tudo. Aqui então tá muito perigoso? Tá muito perigoso. Então não é nenhum exagero a gente falar que existe um toque de recolher aqui no Cardoso 2? Não, tem. Se começou a escurecer, já pode ir pra dentro. Eu não tenho nem liberdade de levar meu filho a andar de bicicleta. Ficar na porta de casa? É perigoso. Bom, nós estamos aqui gravando essa reportagem onde os moradores do Cardoso 2 estão cobrando segurança. E o Luiz Carlos mora aqui nessa casa e tem aqui inclusive um serralheiro fazendo o que aqui? Ele tá fazendo um serviço, reforçando o portão, porque os bandidos entraram em ontem, né? Arrombaram o portão e a porta pra fazer a ruaça, roubar aí em casa. Agora, mostra pra gente aqui. Os bandidos, eles usaram uma tática muito comum, que é usar uma ferramenta pra forçar aqui a abertura. É, eles forçaram aqui a abertura do portão pra... com pé de cabra, né? Pra arrombar e entraram aqui em casa. Levaram alguma coisa? Levaram. Levaram uma televisão. Esse portão aqui, ó, a passagem de pedestre, você tá mandando soldar isso? Isso, soldar, porque a gente quase não usa, né? Vai isolar o portãozinho? Vai isolar, porque só tá servindo de passagem pra bandido. Cosme, esse tipo de trabalho tem rendido muito, tem sido procurado pra fazer esse tipo de isolamento ou reforçar o portão? É, direto, esquina embarcador, fazendo isso aí e colocando esse... O que é isso aí? Isso aqui é um tipo de um freio pra não levantar o portão, porque os malas vêm, levantam aqui atrás e puxam ele pra trás. Aliás, uma dica então que ele vai dar pra gente, olha, porque os bandidos, eles utilizam equipamentos pra levantar, né, o portão, tirar o portão aqui dos trilhos e essa trava então impede isso. Impede o portão subir pra cima. Aqui na casa do Luiz, ele já trocou aqui a fechadura, mas dá pra gente ver o sinal onde os bandidos enfiaram uma ferramenta pra arrombar a porta da casa dele. Aqui na parede ficava a TV, que foi levada pelos criminosos. Então, juntando aí o que ele gastou, né, o prejuízo com a TV, o notebook e os serviços que ele está fazendo aqui pra consertar o portão, nada, nada, 5 mil reais de prejuízo com essa invasão aqui. 5 mil reais de prejuízo. Fora o transtorno, né, que toda a gente está sentindo impotente, sentindo que não tem segurança, a população está à mercê desses bandidos. Qual que é a sensação? Você está num momento agora, olha pra parede, onde você olha aqui, você vê algum sinal ou prejuízo deixado pelos bandidos? A sensação é as piores possíveis, né, porque a gente busca uma melhoria, compra uma casa, uma residência e chega um bandido e furta o que você conquistou. Então, a sensação é da população impotente. E os bandidos que entraram aqui na casa do Luiz, eles só não levaram mais coisas, porque o vizinho dele, o seu Jonas, que mora aqui em frente, foi quem viu os bandidos lá na casa. O senhor gritou, o que o senhor fez? No momento que eu ouvi o barulho, eu vim ver o que era e tinha um classique preto e dois elementos parados dentro do carro. E eu voltei pro meu serviço, quando eu escuto o barulho como se fosse arrebentar o portão, que eu cheguei, o cara bateu assim e falou, é o serralheiro. Aí eu voltei pro meu serviço de novo. O senhor achou então que era alguém pra fazer um serviço pra ele? Isso. Aí de repente eu pensei, mas não tem ninguém em casa? Aí eu voltei, na hora que eu voltei, o cara já ia saindo com a televisão, um notebook debaixo do braço, né, e ficou me encarando, aí pegou tipo a polícia quando tá dando cobertura pra outro policial, né. Colocou a mão embaixo da roupa? Colocou a mão aqui, eu acionei o meu portão e já entrei pra dar de casa. Agora, eu vejo aqui no seu portão, na sua casa, que muro alto, quase que uma fortaleza aqui, isso é por causa de bandido? É, porque aqui é muito perigoso. E aí o jeito é entrar, é portão alto, é muro alto e tentar evitar sair de casa? Exatamente. E aqui no bairro Cardoso 2, tem muitos lotes assim, ó, lotes baldios, onde o mato está alto. Não é grande. Se o senhor conhecer o morador, aí o senhor abre o portão? Ah, eu vejo assimzinho aqui, conhecido e eu abro. Se não conhecer, é só pelo balcãozinho aqui? Só pelo balcãozinho. Aqui na rua 40, no bairro Cardoso 2, tem essa jantinha, a gente vê aqui, né, tem uma fachada até bonita aqui, ó. Só que essa jantinha, ela está fechada, isso por causa de bandidos. A jantinha funcionava, né, funcionou durante um bom período aqui, mas depois de dois assaltos, os proprietários decidiram fechar o estabelecimento. Eu conversei com a proprietária, ela está com muito medo, prefere não gravar entrevista, prefere não ser identificada. Mas aqui sempre teve grade, só que esse portão ficava aberto. O primeiro assalto, né, estava aberto aqui o portão, o bandido entrou e assaltou aqui os proprietários. Logo depois, né, eles passaram a manter esse portão fechado, o cliente entrava, tinha mesas que ficavam aqui na área, o portão era fechado. Só que aí, enquanto um cliente saiu, os bandidos aproveitaram para entrar e assaltar. Eles chegaram, né, a gente pode ver que tem câmeras aqui em vários locais, os bandidos foram lá no arquivo, no computador, quebraram o equipamento, apagaram as imagens e fizeram tudo isso aqui. Aqui na parede, ainda tem uma tabela, tem uma tabela de preço ali, só que o comércio está fechado e os proprietários decidiram que não vão mais abrir as portas aqui por causa da violência. Com medo, como eu falei, eles preferem não gravar a entrevista, mas a proprietária conversou comigo e falou do medo e da preocupação. Então, até o comércio fechado por causa da ação de bandidos aqui no bairro Cardoso 2.